Bora rapaziada, começando o vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje é diferente, hein? Vou começar agradecendo aí ao Johnny, toda a equipe Arte no Céu aí e todos os rapaziada de Rio Grande da Serra aqui O Johnny que fez vários takes com o celular deitado e enviou pra mim pra ele poder estar postando aqui no canal Mas vai lá, acompanha o canal dele também, Arte no Céu Vai lá no Instagram, arroba Arte no Céu Acompanha o Johnny lá, segue lá E aí Johnny, muito obrigado Então fica aí com o vídeo do Johnny aí Johnny gravou a resenha lá da rapaziada Da equipe dele, dos Pipa no Céu Tudo ali que ele conseguiu observar Ele foi fazendo uns takes ali Me mandou tudo e eu coloquei aí pra vocês estarem assistindo Valeu e parabéns aí a toda a equipe Trem de Carga Pelo seu aniversário aí E por ter feito essa linda festa aí pra gente aí Beleza? É isso, fiquem todos com Deus Acompanha o vídeo do Johnny aí, rapaziada Valeu Johnny! É pipa demais, véi Não, mas aqui, ó Agora sim, aqui tá indo pra quebrada ali Pra cá não vai pra lá nem fudendo Ah, ah, é pão engordido E a mandala, a mandala já foi? Não, ainda tá lá ainda, aquela bosta lá A mandala minha, ninguém me acha Aquela bosta tá lá, ó Mandala lá De drone Cuidado pra cá, vela aí lá Que delícia é bom pra pôr na parede, só Olha aí, que fica aí O pai de pioli que você não, hein, papai Ô, gol, segura ele aqui que eu vou me arrumar ele lá Tá bagunçado, tá bagunçado Tá bagunçado, deixa eu ver mais o negócio aqui Olha a rabiola Olha o pé aí, bicho Você corta o meu milho Rapaz! Rapaz! Se liga, rapaziada Olha o vermelhinho Olha como tá isso Olha o verdinho, meu pai Vai, meu Ali, 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 ó Aí, mano Tá bagunçado Tá bagunçado Olha! Pega, rapaz! Pega, rapaziada Ó, o cruz laminado aí também, ó Pega, rapazinho Ó, tá ali aí, aqui, ó Se liga, ali Ó Olha o cruz laminado Caralho, bicho Tomei um rolo ali, mano Eu vi Ali, o mano pulou Por cima de mim daquele Velho, daquele modelo, velho Vai, mano Olha lá o chineizinho, Eric Até o chineizinho os caras mandou Ali, ó Eu fui pro chão, mas eu só fiz a senda Mas eu achei mais um pouco pra não cair Rapaziada, se liga o que é pipa Olha isso Olha o que é pipa Tá maluco, é pipa demais, velho Nós estamos no rally, hein Hoje a mulherada pica louca Que não é vai chegar tarde E ainda tudo com barriga cheia Onde ele tava roubado? Ué, se eu cortei o cara, o meu foi junto Lazareto, cortou mais um Não tá dando certo, hein Mano, se eu tivesse que jogar o pé com perto, eu já sei que eu tô feito Caralho, olha a linha, velho Caralho, não pegou não, vai Pegou na rabiola? Quer ver o que tá com a rabiola? Não é possível Pegou na rabiolinha vermelha lá, ó Nossa, aquele tá isolado, hein, velho Ah, o cara não quis continuar não, o cara teve juízo É, ele desistiu, respeitou, ele respeitou É, ó, mano, ele respeita Tem que jogar um pouquinho assim no pipa Ah, pegou, ó Aí viu? Ai, cara Puxa, então A ideia é rabiola ainda Ah, não acredito nisso não Deu rabiola Mentira que ele fez isso, mano Ô, Ricardo Deixa que o Giovanni corta Vai, Giovanni 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 Vai Pegou não Só subir que ele vai descer Correga, vai Olha o Caralho Olha o Caralho fazendo merda Tá na linha Pendurada Cortou a rabiola Tá na linha Tá na linha É, se dá sinal você vê Você sabe onde você tá, né Ah, mas será que você consegue ver? Ah, dá Olha o Brandão aí, mandado Olha, dois Aí vai vendo Abagaceiro, ó O camarada meu pegou No feriado Chegou, isso aí, quando tava pra domingo Aí eu acho que o feriado foi na sexta Aí eu ia trabalhar O cara mandou a metade de segunda Ele falou Os caras pedem o drone assim, assim, assim Tem a localização, tá facinho Aí já falou Já deu a fita dele, só dia Mas aí ele foi lá, ficou atrás e ia no mato E eu não sei Era os anos 50 que ele quadrou Os caras deu 500 pro carinha do carro E tipo assim, os caras viram e falaram Meu, não é todo mundo que ia te mudar É, um drone que pagou 500 Deu, mas ele bateu Não é a linha, cortou Não cortou nada E a distância que dá Tá longe Tá na linha, mó cota Não sei o que meia, pra cá tá longe Tipo assim, não é a distância que nós aqui na torre Como daquilo, pra caneca Não, da onde os caras tá Cortou, tomou Acabou Acabou a era dele, acabou Vamos comer a linha Vamos comer a linha Tá quase todo mundo aqui no Rio Pequeno Passa a quente É o drone O drone do cara Tô morrendo pro Roberto Mais um do Max, mais um do Ericão Onde ele descou Onde ele tava do drone que perdeu o sinal É dessa distância Mas o lugar que tava Tem uma rua dentro do Como é que era o nome daquele Estacionamento que é da rua ali Em Campo Grande tem estacionamento? Eu não conheço Não sei os nomes Tá entrando na mão já Tá entrando na mão Tem uma linha de carreta aqui de carro Aí o carinha puxou e falou Ó, dá uma olhada aí Tá perdido Porque eu só pegava a rua Chegava no tal do Mirante lá Só quebrava a serra E já tava me dando Ele falou Se quiser a gente vai e volta Falei, ó Não dá que eu tenho que estar oito horas no serviço Aí eu falei Você tem bem? Umas sete horas Sete e meia a gente vai estar lá Não vai dar tempo de voltar não Depois eu te mando mensagem Aí a gente chegou Tava saindo de casa Aí ele falou Ó, já tô quase indo no lugar aqui já Aí daqui a pouco ia perder o sinal Falei, ó Já pegou o negócio Ganhou quinhentos contos E vai em duas horas Daqui de trás, mano Agora eu vou Não, não cortou até eu não Olha a filha, tá errado, ó Asterisco, monstro Duvindo aí Eu não cortei nenhum Eu cortei pra mim e pra você, mano Cortou pra nós Eu vou ficar até perto do Giovanni aqui Que ele tá com o mel hoje Tá igual eu naquele dia com o tubão na mão Já com os dois De novo Oi, Giovanni Oi, Giovanni Ô, Giovanni Você cortou já 75 Mais ou menos O Wallace de novo Ó, os caras não falarem que é mentira Aí, ó Os caras não falarem que é mentira, velho Três vezes Três pipas passando cerol, velho Será que eu peguei a linha do roxinho também? Aplicou o roxinho no... Caralho, o cara cortou o outro também, dá, bicho Será que eu cortei o roxinho também? Pode botar, põe na conta Põe na conta Que felu! Põe na conta, põe na conta Põe lá Se pegou, pegou Põe na conta Fica aí no boiado É seu Põe aí, velho Caralho, mano Fala aqui atrás, mano Não é aí quem vem cortando a minada aí, ó Não A deles Tá mesmo Calma aí Ó, para, para Deixa ele Tá isolado, tá isolado Qual? O X aqui? O preto e branco aqui Ele vai virar mesmo, voltar em você, ó Fazendo a volta Tá vendo aqui, ó Esse aqui, ó De cima, ó Aqui, ó Não vem branco, ó Esse aqui, ó Não, aqui, ó O outro ali, verdinho Aqui, né Aqui, ó Aqueles verdes, aqueles verdes Que rabiola branca aí É, é, é É, é, é Esse aí Não, não Pode cortar Qualquer um, velho É tudo inimigo Aí, ó Foi lotado o X aí Vai tomar rel Ó o X mandado aí, Érico Os dois, ó O outro lá em cima Nossa, vai levar todo mundo Vai levar todo mundo Vai levar todo mundo Vai levar meu sonho Olha o X aí Tá aí lotado, ó Você viu uns modelinhos Diferentes aí, cabelo Vai passar, velho Vai passar, cara Porra, a minha passou aqui Esse caralho, mano Caralho, não pegou? Estoura, hein Ó, tem um ali que chega Tá dando volta Até uma zoada Ó, sujista, muito louco Ó, cortei Foi lá, amigo Ó, lá embaixo, ó Vermelinho, lá embaixo, ó Desci aqui, ó Ó O cara tava com a pipa lá No Paranapiacaba, velho Os caras isolam pra entrar, velho Você não vê, velho Não tem jeito Foi relo do bom Foi relo só no peixe O Vânio só vai soltar pipa peixe agora, velho Ó, esse pipa tá zerinho Não, não Esse não Esse não Agora vai o do Joe, hein Será que vai pegar força aí, Joe? É 70, cabelo Ó, e mais um do Joe, ué? Isso, cara, é o pior, velho Mais um já dá pra pedir música no Fantástico Você é louco? Mais um ainda Ele já cortou um monte Já era, Douglas Vai subir Oitentão pretão E aí, mano, da hora, de boa E aí, mano, de boa? Tava no resgate? Tava na passão, pico Ah, caramba, aí sim Eu perdi dois Top Top Ah, rapaziada, como que tá isso aqui? Que da hora, velho Aniversário de um ano da equipe Trem de Carga Ficou top demais, mano, cê é louco Tem jeito não Tem jeito não, o pretão representa Olha que nave Esse aí é aquele preto lá Olha a laminada, Joe Olha a laminada Laminadinho aí, ó Olha o cara que veio Falei no tarantão, tá aqui na mão Vai querer jogar na mão, ó Vai O cara já não rela pistinha, pô Olha de bicho, hein É, eu acho que esse cara já veio na mão Sem verdade Parça, hoje é dia de tomar um revi Nem vi, é o tesinho, mano É o tesinho, mano Cortou a revi Ah, moço Olha o outro, olha o outro Olha o outro, olha o outro Olha o outro, olha o outro De novo, vem de novo Joga em cima, joga em cima Não desvica Não desvica De novo jeito, vai pegar na barriga Não passou na barriga Errou, errou Ele errou, ele errou Pegou o outro lá, ó Tá prolístico Cortou até o Pipa Jugué, pegou bem na barriga, véi Tomou no cu Só que o Teirão aqui, dois E o Eduardo ainda pediu corta rabião Só pra fazer aqui Olha o outro Olha o que relo gostosinho, véi Olha o azul aqui, ó Nossa, azulzinho já foi Vai pegar no vocês aí A linha dele vai abaixar no seu, Giovanni Joga pro outro lado, Giovanni A linha dele tá abaixando aí, Giovanni Então, olha lá, vai ser triste Vai ser triste Olha o laranjinha Olha o vermelhinho foi lá também Isso é louco Eu acho que é a linha mandada E aí, cabelo De boa, na paz? Isso é louco, mano Esse aí tem que deixar na parede, olha lá 5,13 mais 4,11 Olha aí o café da manhã O Pipa ainda é caro, filho Você é louco 5,13 mais 4,11 100 reais a cada 100 gramas Dá 9,25 9,29 9,23 Fora a cola, né? Fora o preço da cola Fora o amor e o carinho que você fez Colocou na fabricação, né? Mentira, jogou a roda da linha do cara A linha bate no mar, será? Vai tudo pro saco, velho Salve, salve De boa, na paz Bom dia Bom dia, tranquilão Ó, vai devagar, hein Tá rabiando pra todo mundo, mano Bom dia, tudo bom? Bom dia Parça, ele vai levar, nem roda Aqui o mandadão aqui, ó Para, para Aí, ó, Wesley Aí, ó Vai, Wesley Vai, Wesley Vai, Wesley Vai, Wesley Vai cair na sua linha, Wesley Tem mais aqui ainda Mais calabredo ainda Caralho, o Carlão trouxe ele Cadê o meu? Cadê o papelão da rabiando? Ó, sacou a linha muito junto, ó Cadê o lugar do cara que eu tô vendo ali? Ele foi embora, parça A linha dele chegando aqui, ó Passando Perto da árvore, aqui, ó Tá bom É assim que faz Homenagem pra você, eu tô em um duro Deixa eu ver Deixa eu ver essa homenagem aí Caramba, 10 pães 10 pães É bom, hein Eu vou soltar Eu atentei o valor 5 e 13 Caro, caro E o outro é 4 e 11 Nossa, olha que lotado Se liga, a bagaceira Deitou na linha da xeré Nossa Ó, o Douglas vai pegar na minha linha, não vai? Valeu, obrigado Vai Dá um salve nele Ô, Douglas, vai pegar na linha, hein? Será que eu solto esses presentes que eu ganhei? Deixa eu ver, parça Ó Presentão do... Cê é louco Canteveira Cê é louco, olha aqui Esse aí merece uma foto, hein? Ah, o Pipa nem roda, parça Ah, tá tirando, mano Nunca parei o Pipa assim na minha vida Tá com a boca na porra também Olha aí, parça O Pipinha Se rodar, cai os dois Olha aí, rapaziada Não, parça Não, parça Não dá uma envergada Tá reto, Pipa Olha o Chetelba Cadê o Chetelba? Ó, ó Esse é o dele? Trouxe, é um plástico, parça Tá rastando Olha o monstro Aí, rapaziada Rio Grande O vento tá esticadão, né? Se o cerol tivesse seco Olha aí, rapaziada Como nós estamos aqui hoje Se o cerol tivesse seco, parça Se o cerol tivesse seco, tinha cortado o maluco Porque a linha tava esticadinha Não, pô O caralho tudo a vida Ele viu que tava passando o cerol Viu? O senhor foi o último a levantar, né, mano? Achei, vai pegar o chão pra caralho Ixi, vai ver? Tá vendo o rodando lá embaixo, ó? Caralho, ficou bom, hein, Jalco? Lá embaixo, ó Aquele é o peãozinho desse celular Olha o maluco aqui embaixo Pega na barriga aí, ó Tá suspendendo aí, vai pegar É o Douglas, é o Douglas Você acha que ele liga? Você acha que ele liga? Eu acho que ele viu, mano Desvi por mim Falei que ele ia pegar Acho que ele tá isolado Acho que é a linha, parça, estourou Ah, ele não tava perto, não Ninguém gritou? É, ele não tava perto, não E aquele vermelhinho ali, você não pegou nem, não? Não Mandado lá, outro, ó Tá vendo?